Está no ar mais um Semana em Pânico com Christian Pior. E hoje com um convidado super especial, o Anderson Silva do Humor. Ele que é grandão e tem voz de mulher. Com vocês, Danilo Gentili. Eu ouvi isso, hein? Mulher moranguinho faz topless em boate e leva bronca de Naldo. Naldo ficou p*** com ela, falou, como é que você vem aqui em público e mostra as tetas assim, sem cobrar nada? A americana Linda Lopes põe fogo em apartamento depois de marido fumar toda a sua maconha. Eu acho que os pais dela também fumavam muita maconha para colocar o nome dessa criatura de linda. Homem com o maior pênis do mundo lança a música It's Too Big. E a máxima que eu poderia lançar para o meu é meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, na minha mão. Michel Teló se compara a Tom Jobim e diz que fez o mundo cantar em português. Muito obrigado, Michel Teló. Agora o mundo todo conhece o Brasil pela sua letra que diz Ai, se eu te pego, eu te mato. Isso pra mim é um melô da AIDS. Moleque pega fogo ao som de Harlem Shake. Isso é o que dá. Essa molecada tem fogo no rabo, é o que acontece. Já tem mais de dois meses que ninguém dança essa merda de Harlem Shake. Isso aí foi um anjo da guarda que passou e empurrou ele antes que a moda voltasse. Homem desocupado salva ovelha em montanha. Para, pelo amor de Deus, ele tá quase arrancando fora a cabeça do bicho. Tadinha dela. Salva! 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 Obrigado.